Neste sábado, permanece a condição de tempo firme no Estado por conta da atuação de um sistema de alta pressão nas regiões do oeste ao Planalto Norte. Atenta-se para a baixa umidade relativa do ar, com valores abaixo de 30%, principalmente nas áreas próximas ao Paraná. Para o Planalto Sul e Litoral Sul, a combinação do calor com a umidade favorece a condição de pancadas de chuvas isoladas a partir do final da tarde. O amanhecer será com temperaturas amenas, com mínimas perto dos 12 graus no Planalto Sul, 14 no Planalto Norte e de 16 a 18 graus nas demais regiões. O destaque é para o aumento das temperaturas na parte da tarde no Estado. As máximas podem chegar aos 36 graus no oeste. No Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte atingem os 33 graus. No Litoral Sul, o dia amanhece com sol. A partir da tarde, a chance de temporais isolados na região. Em Criciúma, a mínima é de 17 e a máxima é de 27 graus. O domingo será também marcado pelo tempo firme e temperaturas altas. No oeste, as máximas chegam aos 36 graus e variam entre 28 e 33 nas demais regiões. A partir da noite, com a aproximação de uma nova frente fria, há a possibilidade de chuva em áreas do Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis. Na segunda-feira, o tempo muda. Na parte leste do estado, com previsão de chuva, já no oeste, permanece a condição de tempo firme. A Defesa Civil emitiu hoje um aviso de nível observação para a baixa umidade relativa do ar, nas regiões entre o extremo oeste, oeste, meio oeste e Planalto Norte, neste final de semana. Recomenda-se evitar atividades físicas entre as 12 e as 15 horas, ingerir bastante líquido, frutas e vegetais e manter-se hidratado. Umedeça o ambiente, deixando vasilhas com água, toalhas ou roupas úmidas em alguns cômodos. Limpe os olhos com algodão e água esterilizados para evitar irritações, conjuntivites e outros problemas oculares. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós!